Sim, sim, sim! Castelos, florestas e cemitérios podem ser muito assustadores, mas não há nada mais arrepiante que a história de um velho teatro assombrado. Os relatos de aparições fantasmagóricas são já um clássico pelos palcos de todo o mundo, mas talvez fique surpreendido com a diversidade existente no panorama espectral. Reservamos para vocês as mais fantásticas histórias de fantasmas de teatros, e nem Portugal conseguiu escapar a estes não tão amiguinhos do além. Então vem comigo e conheça o 8 Fantasmas que ainda hoje assombra os teatros. Número 1. O Homem de Cinzento, do Royal Theatre, Londres, Reino Unido. Aberto desde 1663, este é o teatro mais antigo de Londres ainda em funcionamento e o lar de um dos mais conhecidos fantasmas do mundo dos espetáculos. Um cavaleiro de vestes oitensensistas conhecido como The Man e Grey, ou seja, um homem de cinzento. A sua identidade ainda é um mistério, mas quando foi descoberto um esqueleto cercado por um punhal e roupas cinzentas durante as obras de renovação do teatro, surgiu a teoria de que seria um jovem amante de uma bela atriz, assassinado pelo coprotagonista masculino que também estaria apaixonado por esta. O Homem de Cinzento é estimado por todos no Royal Theatre, pois diz que se traz sorte a um espetáculo sempre que aparece na sua estreia. Número 2. O Fantasma da Ópera, do Palais Garnier, Paris, França. Há suspeitas de que a célebre história do Fantasma da Ópera de Gaston Lerox seria tudo menos ficção. Por baixo do edifício deste Palácio da Ópera francês existe mesmo um grande tanque de água e há quem diga que um rapaz de face deformada que teria ajudado na construção do edifício habita um compartimento secreto na parte subterrânea do teatro. A história fica mais horripilante se acrescentarmos que em 2007 foi descoberta uma coleção de gravações de algumas das cantoras mais famosas daquela ópera no Cavis, onde o Fantasma supostamente circulava. Número 3. A fã fatal do New Amsterdam Teatro, Nova York, Estados Unidos. Vencedora do concurso de rapariga mais bonita de Nova York, a fã fatal, Olivia Thomas rapidamente se tornou uma atriz de sucesso no teatro e no cinema nos loucos anos 20. A sua morte, acidental por envenenamento aos 25 anos, deixou muitos corações destroçados. Diz que, mesmo depois da morte, Olivia não quis abandonar a folia do mundo do espetáculo e se instalou no New Amsterdam Teatro, onde aparece apenas aos homens, para os assombrar carregando consigo o veneno que a matou. Número 4. O empresário falhado do Boston University Teatro, Boston, Estados Unidos. Um enforcamento nos bastidores deu origem à lenda que assombra o Boston University Teatro. O fantasma deste teatro pertence a um empresário australiano chamado Henry G. Lee, que se mudou para os Estados Unidos à procura do sonho americano. Mas chegando à Terra Prometida, o projeto falhou e a sua companhia de teatro falhou. O desgosto o levou ao suicídio no teatro, onde não conseguirá vingar. Consta que seu espírito gosta de assistir aos ensaios sentados sempre na última fila e de apagar subitamente as luzes do teatro. Número 5. As almas penadas da casa da ópera Hugen Hugen, Pequim, China. O teatro mais assombrado da China foi erguido no século XIX e, na altura, era uma casa de acolhimento para os pobres. Houve um por menor relevante cujas implicâncias fantasmagóricas devem ter escapado ao arquiteto que o projetou. Foi construído por cima de um cemitério. Os mortos que ali repousavam não parecem ter ficado nada satisfeitos com os novos inquilinos. E, ainda hoje, no pátio do teatro, se ouvem gritos e lamentos dos espíritos incomodados. Número 6. O Menino do Som. Do Teatro da Cidade do México. Cidade do México, México. É considerado o patrimônio cultural da humanidade e um dos mais belos edifícios do centro histórico da Cidade do México. Mas é também um dos teatros mais assombrados do país. Os técnicos de som do Teatro da Cidade do México são os mais atormentados pelo espírito que ali paira. Uma criança perdida. Consta que os microfones e auriculares foram abolidos do teatro. Porque sempre que os técnicos utilizam esses aparelhos para comunicar, eles ouvem a voz de um menino que chama cada um pelo seu nome. E lhes pede para que brinquem com ele. Número 7. O Elenco Fantasma do Teatro Amazonas, Manaus, Brasil. Pior do que um fantasma, só um conjunto deles. Mas não quando o único propósito da assombração é o amor à arte. Segundo a história, era normal os artistas europeus que se deslocavam ao Brasil para atuarem, sucumbirem por doenças tropicais e acabarem por morrer naquelas terras. Ao que parece, a maioria preferiu permanecer no paraíso tropical após a sua morte e formou-se literalmente um elenco de fantasmas de antigos atores do Teatro Amazonas, que escolheram dedicar a sua pós-vida àquilo que sempre os apaixonou, o teatro. Todo santo, passa a expressão final de ano, que coincide com a data de aniversário do teatro, é comemorado pelo elenco fantasmagórico com a encenação da ópera La Gioconda, hora dirigida pelo fantasma de Benario Tivelli, que morreu de febre amarela, hora dirigida pelo espectro de Genivalda Encarnação, morto em uma briga na pensão que estava hospedado. Número 8 – O Bombeiro Fantasma do Teatro da Trindade, Lisboa, Portugal No Teatro da Trindade temos a história de uma assombração semelhante à do Homem de Cinzento, mas com o Homem de Vermelho. Conta-se por aí que há muito tempo atrás, um apaixonado bombeiro se suicidou por amor a uma cantora que atuava no Teatro da Trindade. Depois de morrer, a alma do bombeiro viajou até o encontro de sua amada e, desde então, permanece no Trindade. Depois dos ensaios e espetáculos, quando a sala se esvazia, se escutarmos com atenção, conseguiremos ouvi-lo mover as cordas e fazer xiar os cabos nos bastidores. E o que você achou destes oito teatros assombrados, hein? Conte pra mim nos comentários. E na sua cidade, existe algum teatro com fama de assombrado? Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva em nosso canal ativando as notificações pra não perder nenhuma novidade por aqui. E eu te espero em nossa próxima história! Tchau, tchau! E aí A CIDADE NO BRASIL